Olha aqui onde é que a gente tá. Viemos apreciar a formatura de uma amiga que tá formando no mestrado daqui da universidade. É Bahia. E pela primeira vez eles estão fazendo essa cerimônia aberta ao público porque durante dois anos... Opa, desculpa. Durante dois anos eles não puderam fazer por causa do Covid. Todo mundo tem que estar de máscara. Ai, gente, que emoção. Muito legal estar aqui e assistir.